Música Bem vindos ao Vale do Dragão, uma terra de mitos e fantasia, povoada por fadas e elfos, lugar onde todos andam com seus dragões de estimação nos braços. Terra também de conflitos entre duas grandes famílias, os Mithrilin e os O'Connell, que lutam há gerações pelo controle da cidade. A natureza e grandes aventuras nos esperam. E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao The Sims 3. E hoje estou trazendo uma série nova, uma série diferente aqui de The Sims 3, num mapa novo, né? Um mundo novo, um mundo chamado Vale do Dragão. Exatamente, Vale do Dragão. Bom galera, como vocês viram aí na introdução, o Vale do Dragão é uma terra cheia de fantasia e mitos, né? Ela é povoada por elfos e fadas, mas eu acho que também tem humanos aqui, eu não sei. Nessa série nós vamos explorar essa questão da fantasia, nós vamos tentar conseguir um dragãozinho. A minha Sim, ela é amante dos animais e ela vai ter vários animais, entendeu? Como teve uma pessoa que me pediu, em um comentário de algum vídeo meu, que eu não sei qual que é agora, ele me pediu pra fazer uma série do Pets. Então, o Vale do Dragão eu acho que tem tudo a ver com o Pets, porque os dragões são assim, os animais de estimação aqui, dessa galera que mora nesse vale, certo? Então, além dos dragões, nós teremos cavalos, gatos, cachorros e tudo mais que tem no The Sims 3 aí, tá? Tudo que tiver de animais, a minha Sim vai querer estar presente ali, estar pegando e cuidando e tudo mais, certo? Então, eu espero que vocês curtam essa série, já conto desde já com aquele like maroto, tá? No final, compartilhem com seus amigos, compartilhem no Twitter, no Facebook, em tudo quanto é lado. Vamos fazer essa série ficar bem conhecida, tá bom? E também, isso vai me ajudar bastante a atrair outras pessoas pro canal também. Pessoas que gostam de The Sims e tudo mais, certo? Bom, bora lá pra casa da minha Sim, vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Habilitar aqui o baguletinho aqui, peraí. F10, beleza. Ok, então... A minha Sim mora aqui. Ela mora numa casa super humilde, super simplinha, tá? Até porque ela está começando agora, então ela não tem dinheiro suficiente pra ter uma casa muito chique, muito pomposa. Mas enfim, eu acho que essa casa tá muito bacana e tem as características dela, porque ela adora verde. Ela é amante da natureza, ela adora animais, então ela gosta muito da cor verde. Então vocês vão ver toques verdes aí por muito tempo. Em tudo quanto é canto aqui, tem um toque verde de natureza nela, tá bom? E até as roupas dela também são verdes, certo? Bom, deixa eu ativar aqui. Essa aqui é a Jade Nerfan, tá? O sobrenome dela Nerfan, eu peguei na internet num gerador de nomes de elfos, tá? Ela é descendente de elfos e ela veio morar nessa cidade aqui porque ela soube que é um lugar muito verde, que tem muita natureza e liberdade, muitas amizades, apesar de termos uma guerra entre duas famílias aqui, né? São as famílias Mithrilin e O'Connell, são as duas maiores famílias aqui desse vale e elas disputam o poder aqui nessa cidade. Então elas querem dominar tudo. Não sei quem vai ganhar, galera. Eu espero contribuir aí com a melhor família, a menos ruim, talvez, não sei. Eu não sei como é que eles são, eu não sei como é que é essa... Se eles são legais, se eles são ruins, então a gente só vai saber jogando, conforme a gente vai conhecendo. E eu vou tentar interagir bastante com os O'Connell e com os Mithrilin, certo? Pela foto que eu vi do cara, do chefão aí dos Mithrilin, ele é azul, ele é um elfo azul muito louco. E eu espero conhecê-lo em breve, certo? Bom, então, dando continuidade aqui, acabei de começar, ela já recebeu a visita do carinha da universidade, como é padrão. Já deixou aqui um kit pra ela de boas-vindas da universidade, mas ela não vai usar, eu acredito. Vou guardar. E também recebeu a visita dessas pessoas aqui, tem duas pessoas aqui, que são vizinhos dela. É a Tegan McAnna e Suzy Shakhome. Encontraremos nomes muito malucos por aqui, gente, então já vou avisando que são nomes muito loucos, muito toscos. Bom, eu tenho um pouquinho de dinheiro só, e vou pôr um sorvete aqui, porque tá um calor danado. E sorvetinho é bom demais. Um sorvetinho colorido, de 20 simoleons, comprar. Olha lá, que massa. A outra já vai embora. Olha, cada uma tem seus carros, também quero comprar um carro em breve. Mas enfim, ela por enquanto não tem desejos nenhum. Nós vamos explorar a cidade por enquanto. Deixa eu dar uma olhada como ela tá. Banheiro. A casa é meio escura, gente. Vamos ao banheiro. Certo? Olha lá. Olha lá que tá precisando ir ao banheiro. E vamos começar a explorar a cidade, ver se a gente encontra ovos de dragão. Eu quero fazer coleção de ovos de dragão, porque eu sei que tem verde, tem roxo, azul, sei lá. Tem uma infinidade de dragões coloridos aí, e eu quero muito conseguir pelo menos um deles. Vixe, mas não sei se vai ser muito simples. Temos que conseguir esses ovos. Eu sei que a gente pode encontrar em algumas casas, ou comércio, ou até, não sei, talvez comprando, né? Não sei. Vamos ver. Eu vou descobrindo jogando. Eu não sei, nunca joguei esse mapa aqui, então... Ela tá resolvendo o problema dela de diversão também, assistindo a TV. Certo. Ok. Vamos olhar aqui no mapa o que a gente pode fazer aqui à noite. Olha, tem muita coisa aqui, hein? Temos aqui... Mercadores de Tomos. Restaurante. O que é isso aqui? Hospital. O Harmonicus Slainte. Sugar. Nossa, cada nome louco. O que é isso aqui, hein? Pedra do Clima. Vamos lá olhar essa Pedra do Clima. Bora lá. O que você dá pra fazer com isso? Acho que nada. Nada, nada. Só ver mesmo. Quem mora aqui? Não, é uma lanchonete. Lanchonete. Assistir aula de culinária, beber algo. Vamos beber algo. Bom. Desejo duraduro da Jade é a construtora da arca. Deixa eu sair de perto porque tá muito alto. Não existe esse papo de ter animais de estimação demais. Quanto mais animais tiver, mais feliz você estará. E pode-se dizer o mesmo dos seus bichinhos. Quando... Ops. Quando outro animal se une ao seu bando em crescimento, você e seus animais de estimação ficam cheios de alegria. Alguns sim podem achar que essa é uma obsessão doentia. Ela tem que ter dois gatos, cachorros, cavalos, pássaros, lagartos, tartarugas, roedores, cobras, borboletas e besouros. Nossa, não sei onde ela vai botar tanto bicho na casa dela. Mas enfim. Voltando para o mapa. Deixa eu ver aqui. Teatro. Spa. Que legal. Vamos dar chegada nesse spa aqui. Conseguir emprego de meio período como especialista de spa. Fazer broseamento e spray. Receber tatuagem. Pacote. Salão de beleza. Tratamento. Legal. Ela precisava arrumar um emprego. Mas eu não sei aonde que eu vou arrumar um emprego para ela. Não sei. Iniciar o telefone. Vamos aqui nessa taverna do dragão. Taverna do dragão. Tá chovendo. Chegamos aqui na taverna do dragão. Onde ela vai? A entrada é lá atrás? Como assim? É um lugar muito bonito. Mas não tem ninguém. Tá vazio. Às 20h55. Nossa, que lugar bacana. Dá para fazer uma leitura. Achei. Achei. Achei o ovo. Pegar o ovo. Eu sabia que eu ia encontrar o ovo por aí, meu. E é verde. Nossa, mano. Da cor que ela gosta, cara. Que massa. Achamos o ovo. O primeiro ovo, hein. Muito massa. Que beleza. Pô, depois dessa... Não preciso nem ficar mais aqui. Mas cadê a galera? Não chega ninguém, não? Ela vai fazer uma leitura aí. Eu estou muito feliz porque encontramos um ovo. E especialmente verde. A cor preferida dela. Impressionante. Gostei mesmo. Vai ser um dragão verde. Caraca, que massa. Agora a gente tem que ver como é que faz para chocar esse ovo aí, né? Que legal. Estou muito feliz com isso. Haha. Deixa eu ver o que tem mais aqui, enquanto ela está lendo lá. Tem um lugar que eu gostaria muito de ir, mas eu acho que não agora. Vou no próximo episódio, talvez. Que é nesse farol aqui. Será que dá para chegar aqui? Esse farol é muito interessante. Gostaria de saber se tem alguém lá. Se tem alguma coisa para a gente fazer lá. Se tem algo para a gente encontrar. Porque esse mundo aqui é cheio de coisas interessantes para a gente descobrir, sabia? Tem muita coisa mesmo. E a gente pode encontrar mais dragões. Nossa. Estou muito empolgada com essa série aqui, galera. E eu espero que vocês estejam curtindo também. Tá bom? Bom. Gente. Acho que... Nossa. Eu estou muito feliz porque no primeiro episódio a gente já encontrou um ovinho de dragão. Agora eu vou estar tratando esse dragãozinho aí. Vou ver como é que faz para a gente fazer ele nascer. Né? E nos próximos episódios a gente vai dando continuidade aí. Tá? No próximo episódio eu quero ir nesse farol aqui. E eu quero mostrar para vocês. Tá? Também digam aí nos comentários o que vocês estão achando da série. Me deem também sugestões se vocês já jogaram aqui. Coisas legais para a gente fazer. Locais legais para a gente visitar. Tá? Deixem tudo aí nos comentários que eu leio todos. Então é isso, galera. Vou levar ela para casa. E o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês estejam curtindo. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Um super beijo. E aí? E aí?